Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o diretor superintendente da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, o Brabio, Donizete Tokarski. Obrigada pela presença, Donizete. Eu que agradeço a oportunidade de poder discutir com você e com a sociedade brasileira, tão importante programa. Vamos conversar sobre os benefícios do biodiesel para a saúde e meio ambiente. Fique conosco, o Conexão Ciência está no ar. O uso do biodiesel no Brasil foi legalmente autorizado em 2005. A partir daí, o país apresentou melhoras significativas em relação à qualidade do ar, o que resultou em benefícios para a nossa saúde e também para o meio ambiente. Nas grandes cidades, os impactos do uso do biodiesel ainda são mais visíveis. Donizete, então vamos começar explicando a diferença entre o diesel e o biodiesel. Bom, o diesel é de origem fóssil. Nós, a partir do petróleo, que você produz o diesel. Portanto, é um combustível que ele tem geralmente grande quantidade de enxofre. E isto resultou recentemente em uma agenda CONAMA, que reduziu, obrigou a redução do enxofre, que é o S, nesse combustível. E nós temos, por outro lado, um combustível que é de origem vegetal ou animal, que é o biodiesel. Que é, portanto, uma matéria orgânica produzida a partir de plantas oleaginosas e a partir de gorduras animais e do sebo. Então, é uma matéria-prima que está disponível no Brasil e que esse combustível não tem enxofre, que é o principal contaminante do ar no Brasil. Então, usar o biodiesel em substituição ao diesel é eficiente para a sociedade ambientalmente, socialmente e economicamente. E como é que esse biocombustível, ele é utilizado? Ele é utilizado na forma pura ou ele é misturado ao diesel? Ele pode ser utilizado na forma pura, que a gente chama de B100, o biodiesel 100%. Portanto, nós entendemos que não deve ser, nesse formato agora, o uso no Brasil. A União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, nós defendemos o uso de misturas. Hoje, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, até por meio da medida provisória que foi feita no ano passado, definiu uma obrigatoriedade do uso de 7% do biodiesel a partir de novembro do ano passado, 2014. Então, nós estamos utilizando de forma obrigatória 7% de biodiesel ao diesel fóssil. Ou seja, nós estamos substituindo 7% de diesel por um produto, por um combustível limpo. Então, toda a sociedade brasileira, quando for abastecer um veículo movido a diesel, já tem 7% obrigatório de biodiesel nos postos em todo o Brasil. E por que não é recomendável ainda usar ele na forma pura, o B100? Existe alguma restrição técnica? Não, porque os equipamentos terão que ter alguma adaptação. Então, nós podemos usar até 30% de mistura sem adaptações nos motores. Nós já tivemos experiências com a quantidade enorme de veículos, por exemplo, em São Paulo, onde uma frota de ônibus de transporte urbano usou por 3 anos 20% de mistura de biodiesel no diesel. E isso não causou nenhum dano ao motor, muito pelo contrário. Há um benefício para os motores e um benefício maior ainda para a sociedade. Então, nós defendemos o uso de misturas de uma maneira proporcional que não gere nenhuma necessidade de adaptação dessas máquinas, desses equipamentos. Então, esses 20% já é o chamado B20. Já é uma realidade, então, no Brasil. Já é uma realidade. Nós temos também, além desses usos específicos que nós chamamos de biodiesel, Então, o cidadão comum hoje, ele usa 7%. Agora, as grandes empresas, as empresas de transporte, tanto mineral, quanto as empresas de mineração, quanto as empresas de transporte coletivo, elas podem requerer à ANP, Agência Nacional de Petróleo, uma autorização para o uso de uma mistura maior. Pode ser de 15%, de 20%. Nós recomendamos a mistura de 20%. Por quê? Porque ela tem vários fatores aí que são importantes. E hoje, o biodiesel, ele já está mais barato do que o diesel. E o Brasil é muito dependente ainda da importação do diesel. Então, as frotas, que nós chamamos frotas cativas, que são as grandes empresas que têm uma quantidade significativa de veículos, elas podem requerer o uso de uma participação maior dessa mistura de biodiesel no diesel. E isso já é uma situação bastante corriqueira. Tanto é que a Agência Nacional de Petróleo, ela já autorizou a superintendente, que ela permita esses aumentos de mistura, que antigamente era muito mais burocrática, que hoje está simplificada esse processo de requerer o aumento da mistura para o uso, superiores ao uso obrigatório que nós temos de 7%. Então, hoje nos postos de gasolina, a gente não encontra o B20. Se o cidadão comum quiser utilizar o B20 hoje, ainda não é possível. O cidadão comum ainda não pode. Mas nós queremos que isso aconteça. A Ubrabil defende o aumento da mistura gradativo. Então, nós temos hoje 7%, nós queremos passar imediatamente para 8%, depois 9%, 10% e assim sucessivamente até chegar a esse patamar de 20%. Porque as montadoras hoje, as principais montadoras no país, já dão garantia nos veículos movidos a diesel de até o uso de 20%. Então, nós temos, na realidade, uma situação muito confortável. E nesse momento que nós estamos vivendo no país, uma situação, assim, que eu posso dizer, própria para aumento dessa mistura imediatamente. Pelo menos nas grandes cidades. Para que a gente tenha um benefício imediato da sociedade, melhorando a qualidade de vida das pessoas. E economizando. Isso que é mais importante. O biodiesel, quando começou o programa, por ser uma tecnologia que estava sendo adaptada aqui no Brasil, por estar montando as indústrias, todo um procedimento que foi montado para a produção do biodiesel, no início, o biodiesel era mais caro do que o diesel. Mas hoje, diante da situação mundial e também da situação já de domínio tecnológico, do estado da arte que nós encontramos, diante já de toda a formatação dessa cadeia produtiva, o biodiesel hoje está mais barato do que o diesel. Em algumas regiões, essa diferença já é muito significativa. Então, a UbraBio defende, por exemplo, nas regiões produtoras, mais produtoras de biodiesel, que são as regiões onde produz grãos, que nós temos uma dependência muito grande, no caso do biodiesel agora, com a produção da soja, nós temos nessas regiões, você imagine, no Mato Grosso, o produtor rural, ele pega o diesel que vem do Oriente Médio, vai para o porto, é transportado até no interior do Mato Grosso, e lá nós estamos produzindo biodiesel. Ora, e o biodiesel já está mais barato. Então, nós queremos que seja um procedimento facilitado, que seja facultativo às distribuidoras de combustíveis, um aumento dessa mistura, dependendo da viabilidade econômica daquela região. Não estou discutindo questões ambientais e sociais, que aí o biodiesel dá um show nisso. Por quê? Porque o biodiesel é um produto nacional. Nós dominamos essa tecnologia já, nós temos matéria-prima em abundância, hoje nós temos a dependência da soja, mas isso também depende do quê? De um programa que tenha previsibilidade. Eu vou dar um exemplo aqui na questão do Dendê, da palma. Nós tínhamos uma perspectiva em 2010 de se plantar um milhão de hectares de palma. E isso com grandes empresas, como a Vale do Rio Doce, com a Vale, e com outras empresas que poderiam plantar grandes quantidades de palma. E isso não se viabilizou. Por que não se viabilizou? Um dos motivos de não ter se viabilizado esse grande plantio de um milhão de hectares é porque não tem uma previsibilidade nesse programa. Por exemplo, hoje nós utilizamos de maneira obrigatória 7% do biodiesel no diesel, que nós chamamos de B7. E no ano que vem, quanto que vai ser a mistura? A gente não sabe. Nós queremos que isso amplie. No próximo ano. E essas matérias-primas, principalmente essas plantas perenes, como a palma, como tantas outras que nós temos nativas, como a macaúba e assim por diante, a gente pode citar diversas outras plantas, elas precisam de um tempo, de 4, 5, 6 anos, para começar a produzir. Então, essa produção tem que estar associada a uma política já de desenvolvimento dessa mistura, que permita a indústria se preparar para, daqui 4, 5, 6 anos, esse aumento da mistura. Mas além das plantas, como matéria-prima, existem também os resíduos urbanos, como o óleo de fritura. Eles também são utilizados para a produção de biodiesel, não é isso? Exatamente. Vamos pegar, no caso, a gordura animal, o sebo. Antes de começar esse programa de uso do biodiesel no Brasil, nós podíamos verificar ao longo das rodovias, das estradas vicinais, nas beiras dos rios, dos lixões, a quantidade enorme de sebo jogado ali, que era um passivo ambiental extremamente significativo. Hoje, nós estamos utilizando cerca de 600 mil toneladas de sebo, ou gordura animal, na produção de biodiesel. Ora, toda essa quantidade de sebo, ela foi retirada do ambiente e virou energia. Então, o que nós entendemos? Esse programa do uso do biodiesel, ele tem diversos aspectos positivos. Não só a produção de um combustível limpo, mas, no caso do sebo, reduzir o passivo ambiental que era gerado por nós, quando a gente consome carne, cada animal abatido, ela tem a quantidade de gordura. E essa gordura, esse sebo, antes do programa de produção de uso do biodiesel, ele era vendido por uma condição quase que insignificante, cerca de 200, 300 reais a tonelada. E hoje, essa matéria-prima vale próximo de 2 mil reais a tonelada. Por quê? Porque é praticamente o biodiesel. Ela, lógico, sofre um processo industrial, até virar o biodiesel de uma maneira mais pura e com toda a qualidade exigida pela Agência Nacional de Petróleo. Então, além disso, nós temos os óleos residuais, que a população urbana produz. E cada vez a gente produz menos óleos residuais, porque cada vez mais a exigência da saúde faz com que a gente consuma uma quantidade menor de óleos, de fritura e assim por diante. Mas, mesmo assim, nós produzimos nas nossas casas o óleo residual, os restaurantes produzem esse óleo, e ele também é uma matéria-prima extremamente importante. Eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, lá se produz praticamente o dobro de biodiesel que produz aqui no Brasil. E lá, cerca de 12% do biodiesel é produzido com óleos residuais. E aqui no Brasil, nós estamos produzindo apenas 1% de biodiesel com óleos residuais. Ou seja, no ano passado, em 2014, a gente produziu pouco mais de 3 bilhões de litros de biodiesel e apenas 30 milhões de litros de óleos residuais foram utilizados para isso. E nós temos uma capacidade de produzir muito mais energia com óleos residuais. E no caso aqui de Brasília, nós temos um programa de parceria com a Embrapa, e a Embrapa é um parceiro de tecnologia muito grande, e no nosso caso, é com a Embrapa Agroenergia, juntamente com a Caesb, que é a companhia de saneamento aqui do Distrito Federal, e a Obrabil, que chama Mover. Meu óleo vira energia renovável. Ou seja, cada cidadão, ele pode produzir e contribuir à produção de energia. Basta o quê? Basta ter consciência, educação ambiental nesse processo. A dona de casa que está nos ouvindo, ou mesmo a pessoa que faz a gestão da produção de alimentos dentro de casa ou nos restaurantes, ele deve, é uma obrigação recolher os óleos. Por que obrigação? Porque quando a gente deixa de produzir um resíduo, nós estamos produzindo um benefício para a sociedade. E esse óleo é preciso ter um procedimento ordenado com toda a sociedade, com os órgãos gestores, para transformar isso num produto benéfico à sociedade e não um passivo ambiental, que é a poluição dos rios, dos lagos e assim por diante. Mas é de quanto que o uso do biodiesel, a produção e o uso do biodiesel, pode contribuir para a redução da emissão dos gases de efeito estufa? Quer dizer, comparando a produção de biodiesel com o diesel fóssil, nós temos uma redução de emissões de 70% na produção. Então, se a gente comparar a produção desses combustíveis, então é significativo, 70%. Sim. Agora, se nós compararmos o uso, cada vez que a gente aumenta a mistura, por exemplo, se a gente tem uma mistura de 7% de biodiesel, nós estamos reduzindo 5% de emissões no uso. Se nós passarmos essa mistura para 20%, nós vamos ter uma redução de 15% das emissões. Então, é extremamente vantajosa a comparação entre o biodiesel e o diesel. E o biodiesel, como eu falei já, a questão do enxofre, ele não tem o enxofre que é o principal causador de doenças e de problemas respiratórios para a população, principalmente nos grandes centros. Grandes centros. Então, as maiores cidades brasileiras, nós temos 40 cidades com mais de 500 mil habitantes. E nós estamos fazendo um trabalho coletivamente com a frente parlamentar do biodiesel, o governo, e estamos seduzindo, vamos chamar assim, os prefeitos para que, juntamente com as empresas de transporte, assumam essa mistura de 20% nas grandes cidades. Isso vai dar um efeito significativo na melhoria da qualidade de vida, na qualidade do ar das pessoas que vivem nesses grandes centros. Nós temos estudos já realizados pela Universidade de São Paulo que demonstram mortalidades significativas de pessoas devido a problemas respiratórios, a doenças a partir desse material particulado e das emissões que são lançadas. Além das mortalidades, é importante a gente enfatizar que também existem internações e afastamento de pessoas do seu trabalho, quer seja por um ente querido estar internado. Então, nós temos problemas sociais graves, custos à saúde pública, são bilhões de reais que podem ser evitados. E eu não estou falando aqui em bilhões de reais por conta de uma morte das pessoas, porque isso não tem valor que se pague a perda de um ente querido. Então, nós temos, de fato, custos que a sociedade está bancando de doenças por problemas respiratórios oriundos de uso do combustível fóssil. Então, o biodiesel, além de preço, além de problemas ambientais, além de tecnologia, além de questões ambientais associadas, porque nós temos diversas matérias-primas que podem produzir biodiesel, nós temos também essas questões de saúde pública. E eu vejo que a sociedade também tem que cobrar de todos nós, nós, como cidadãos, devemos de buscar nos informar mais para que a gente possa cobrar de todos que podem decidir para o aumento da mistura com o biodiesel, além da geração de empregos no país. Exatamente. Quanto que o uso do biodiesel e do biocombustível pode impactar nessa questão da geração de emprego, tanto no campo quanto nas cidades? É importante essa pergunta sua, porque é o seguinte, quando a gente, o Brasil, antes de começar o programa de biodiesel, ele exportava a maior parte da sua produção de soja em grãos sem o esmagamento aqui. Hoje, praticamente a metade da soja que é produzida, dos 88 milhões de toneladas de soja que foram produzidos, praticamente a metade é exportada em natura, ou seja, em grãos. E a metade é beneficiada no Brasil. Dessa parte que é beneficiada, e é importante nós destacarmos isso, quando a gente esmaga 5 quilos de soja, 4 quilos vira farelo e 1 quilo vira óleo. E esse óleo, ele era até pouco tempo, vamos dizer, o mico dessa indústria de desmagamento de soja. E agora, todo o óleo que é produzido no Brasil, além de se transformar em alimento, ele também pode ser utilizado para a produção do biodiesel. E essa agregação de valor, que eu já te falei aqui, do sebo bovino, que aumentou o valor para a rouba de gado, e consequentemente, disponibilizou a matéria para a população, o consumo, com maior qualidade, que antigamente tentava se vender junto da carne e qualquer sebo, e hoje o sebo tem um valor importante que pode ser destacado. E isso deu ao produtor de gado uma condição melhor para produzir o animal, que ele tem um valor agregado a mais. Então, desde a cadeia da pecuária, a cadeia da agricultura com esmagamento da soja, e aí volta para a sociedade de novo. Quanto mais esmagar a soja no Brasil, mais nós temos farelo disponível, que vai gerar o quê? Mais alimento, carne, frango, ovos, leite, peixes, etc. Então, a geração de emprego, são mais de 60 indústrias de biodiesel em todas as regiões do Brasil. A tecnologia que nós estamos de ponta já no Brasil, são indústrias de porte que já estão assumindo milhares de pessoas ao redor dessas indústrias. Então, tem toda uma cadeia de valor agregado à produção de biodiesel, que faz com que essa produção desse combustível limpo, ele seja extremamente importante e interessante, para que a gente possa ampliar isso com, como eu falei, com previsibilidade. Nós estamos preparados. A indústria brasileira hoje, ela está com a capacidade já autorizada pela ANP, de 8 bilhões de litros de biodiesel por ano. Em 2015, com o consumo de apenas 7%, eu estou falando apenas 7% porque a gente quer que aumente, nós vamos produzir cerca de 4,2 bilhões de litros. Então, a gente tem uma capacidade ociosa de mais de 3 bilhões de litros imediatamente. Então, a gente pode passar para o B8, B9 e fazendo esse aumento gradativo. E além dessa mistura nas grandes cidades, que isso também, a indústria já está pronta para receber essa demanda. Pronta? Existe esse incentivo por parte do poder público, essa questão do programa nacional do uso e da produção do biodiesel. E como é que está a iniciativa privada, como é que está o envolvimento da iniciativa privada nessa questão? Pois é, a iniciativa privada, ela teve um papel fundamental, porque ela acreditou nesse programa. O início do programa foi muito interessante, porque houve um envolvimento da presidência da república nesse processo todo. No ano passado, a gente teve de novo, vamos dizer, uma segunda fase de envolvimento. Mas nós entendemos que é preciso já dar essa previsibilidade de longo prazo. Então, a iniciativa privada está preparada. O governo fez a parte dele também, porque associou o programa de produção de biodiesel ao ser o combustível social, fazendo com que parte da matéria-prima tem que vir da agricultura familiar. Hoje são cerca de 100 mil famílias que estão associadas a esse programa, famílias de agricultores familiares, vamos chamar assim. E que gerou uma aquisição somente em 2014, de mais de 3 bilhões de reais de matéria-prima originária da agricultura familiar. Então, é um programa que tem todas as possibilidades e todo o envolvimento para se transformar cada vez mais e fixar e ampliando essas vantagens que a sociedade tem que se apropriar dessas vantagens que nós estamos já preparados. A indústria brasileira de biodiesel está preparada para isso. E nós temos uma outra indústria que está surgindo agora, que está bem associada a isso, porque as matérias-primas são as mesmas, que é o bioquerosene. Mas como é que está a situação, né? Essa questão da utilização também do bioquerosene para a aviação? É, o bioquerosene é semelhante, o bioquerosene é semelhante ao querosene de aviação. E ele também é fabricado dessas matérias-primas, tanto vegetal quanto animal. E nós já estamos fazendo um trabalho agora, que nós estamos chamando Plataforma Brasileira do Bioquerosene, no caso de Minas Gerais, especialmente, aproveitando os maciços naturais de Macaúba para produzir matéria-prima para o bioquerosene. Então, o bioquerosene, ele já foi experimentado em voos comerciais, pela GOL aqui no Brasil, que é uma associada da Obrabil também. E nós queremos fazer com que, imediatamente, seja estabelecido pelo governo federal o programa de uso do bioquerosene. Porque é uma necessidade mundial, as empresas de transporte aéreo querem utilizar esse produto, que só o transporte aéreo mundial, ele é responsável por 2% de todas as emissões de gás de efeito estufa na Terra. Então, é extremamente significativo isso. E a redução dessas emissões, ela pode ser feita imediatamente com o bioquerosene. E o bioquerosene, ele não precisa de fazer uma mistura de 5%, de 4%, ou de 50%, ou de 100%, porque ele é a mesma qualidade do querosene fóssil, pode ser substituído. Um avião pode chegar aqui em Brasília e abastecer 20% de bioquerosene, chegar em São Paulo e abastecer 50% de bioquerosene, chegar em Buenos Aires e botar 5% de bioquerosene, e ele continua voando com os motores preparados para esse mesmo qualidade de combustível. Então, nós temos já diversas possibilidades de uso de biocombustíveis e de diversas matérias-primas. O que precisamos, de fato, é essa previsibilidade. É a nossa palavra-chave agora para que a gente possa continuar avançando o uso dessas misturas gradativamente. Ok, Donizete. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Estamos à disposição para outras vezes falar sobre esse assunto. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto